Fala de alguns, aqui é mais um vídeo de Dragon Ball da Karot Gente, para quem comprar versão PS4 ou para não liberar no dia 15 Depois da manhã vamos dizer assim E para quem tem a mídia física, o jogo pesa em média 41 GB Mas todo mundo sabe quando lançar esse jogo tem um patch day one E o patch day one vai ser disponibilizado quando o jogo lançar Vai pesar em média 11 GB Mas tem algumas alterações ali, eu creio que é só para melhorar o jogo Em questão de load e também algumas animações também Para quem comprou o jogo na Steam, pode fazer o preload e também começar a jogar no dia 16 Só que a hora eu não sei como que vai ser isso E também para quem tem Xbox Live, quem comprou começa a jogar no dia 17 A partir das 1 horas da manhã Sendo o estado que vocês fez aí também É o seguinte O PS4 é aquele que deu liberar as 2 horas da manhã No dia 17 E é o seguinte Esse game aqui eu fazia Live porque Em média a hora de duração do game É de 35 a 40 horas Se você for buscar os 100% né Vai ter que você levar mais de Uns 60 a 60 horas por aí E eu fazendo aí porque também Acho que é bem melhor de fazer Live do que ficar fazendo Como assim, vídeos de 30 minutos né Com o game do jeito que é Bom, a informaçãozinha aqui é bem básica Para vocês ficarem atentos aí também Sobre o preload aí do game Do patch que vai vir para nós E para quem quiser saber sobre a platina do game né Vou estar fazendo uns troféus aí para vocês no canal Junto com a Live e tal Para quem quer saber sobre os troféus que tem Vou deixar o link na descrição Vocês podem ver lá Eu não vou colocar aqui para não dar spoiler para vocês Sobre eles também E também Fiquem atentos a qualquer coisa Coloquem nos comentários aí O que vocês acham Desse game também, certo? Eu vou ficando por aqui E falou! E aí